Após um ano da aprovação, o marco legal do saneamento sancionado por Jair Bolsonaro corresponde a apenas um terço do investimento no setor. O argumento para a sanção foi de que o governo federal garantiria, até 2033, acesso a água potável para 99% da população brasileira e tratamento e coleta de esgoto para 90%. Isso por meio da iniciativa privada. Mas de acordo com dados apresentados hoje pela Abcom e pelo Sindicom, as concessionárias atendem de forma plena ou parcial em cada município só 15% da população e estão presentes em somente 7% dos municípios do país. Os dados apontam que o setor privado não está dando conta do saneamento brasileiro e o real interesse está na garantia ao agronegócio e às hidrelétricas de estabelecer uma negociação sobre os direitos de uso dos recursos hídricos dos rios e aquíferos do país, que são os maiores do mundo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.